Quando eu era bebezinha de engatinha, o papai fez uma música pra mim Hey gatinha, hey gatinha de fitinha no cabelo Lenguinho no chumeiro, cê parece até mocinha Hey gatinha, hey gatinha de fitinha no cabelo Lenguinho no chumeiro, cê parece até mocinha Unha pintada como fazia a dona girafa Vem balançando com teus cachos, cor do mais puro mel Solta os bichos se a mamadeira não está como quer E é assim que todo dia nasce uma pequena mulher Hey gatinha, hey gatinha de fitinha no cabelo Lenguinho no chumeiro, cê parece até mocinha Nas palmas, let's rock Unha pintada como fazia a dona girafa Vem balançando com teus cachos, cor do mais puro mel Solta os bichos se a mamadeira não está como quer E é assim que todo dia nasce uma pequena mulher Hey gatinha, hey gatinha de fitinha no cabelo Lenguinho no chumeiro, cê parece até mocinha Ei gatinha de fitinha no cabelo Ei gatinha de fitinha no cabelo Lenguinho no chumeiro, cê parece até mocinha De fitinha no cabelo Lenguinho no chumeiro, cê é minha mocinha Eu sou a gatinha do papai Lenguinho no chumeiro, cê parece até mocinha